Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o pódio aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, me pedir o trade link, e assim que liberar essa alfa, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alfa pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, porra, e utilizem aí o código a mim quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Mano, eu vou abrir 4 magic de começo, velho. Bem crazyzão, se der ruim de começo, a gente já rica de começo. Mas eu tô sentindo que hoje vai dar bom, velho, esse título tá bom hoje. Hopa! Vamos aqui rabar a área de... Tá, 234. Fudeu quantos? Perdemos um pouquinho, não foi nada demais, então... Por enquanto foi bonzinho. Vamos aceitar que esses 50 dolar que a gente perdeu e vamos dizer que é bônus, vai. Vamos abrir aqui mais algumas. Lembrando a vocês, código amigo ativo, brindezão aí, mais bônus, utilizem aí. Masterpiece... 21, quase pagou. Queria muito pegar uma Fire Serpent. 27, profite, vai, mais uma. 27, profite, vai, mais uma. Mano, meu Deus do céu. Ganhamos um M4 de 335 dolar. Como assim, velho? Como assim, velho? Que isso, guys? Quanto que vale isso, mano? Mano, ela é 370 dolar, é um pouquinho mais cara do que isso. Ela vale 2 mil reais, manos. Acabamos de ganhar um M4 de 2 mil reais. Caralho. Isso é melhor que Fire Serpent, cara. Eu não acredito nisso, velho. Não tô gritando porque, mano, tá muito cedo, velho. Tem gente dormindo. Mas, mano, seu, a gente acabou de ganhar um M4 de 2 mil reais, cara. Eu não acredito nisso, velho. Isso foi muito top, guys. Na moral mesmo, cara. Vamos aqui continuar abrindo as caixinhas, velho. Meu Deus do céu, velho. Na moral. Para na Handicain, não. Para na Handicain, não. 80 dolar esse M4. 12. 15 dolinho. Vamos abrir 2 essa daqui. Ah, deu ruim. Mano, vamos fazer um contratinho baratinho aqui. Na moral. Não. Contratinho de 4 dólares. 4 e 10. E veio... Tá, 1 e 30. Mano, nós temos quantos, cara? Temos 599. Tamo no Profit. Porque veio a Fuck M4 de 350... 330 dólares. Que, na verdade, vale 370. Guys, eu vou vender ela. Das 15zinha. 14 dólares aqui. E vamos abrir algumas caixinhas aqui. Porque, na moral, mano. Esse Profit foi absurdo, cara. Vamos abrir 4 no Bitcoin. Vamos ver o que vem. Opa. Fiverdo é Profit. Fiverdo é em 89 centavos. É Profitzaço. 5 e 14. A gente ganhou. E gastamos 3,56 Profit. Desculpa. O microfone caiu. Algui Aristocrate. 80. Deu ruim. Mais 4. Deu ruim. Mais 4. Tá. Praticamente... É, pagou. Pagou. Os 4 centavos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos abrir mais um pouquinho. Vamos abrir mais um pouquinho. Não. 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 É, não deu bom essa daqui. 5,61. Vamos pegar esse 5,61. Vamos abrir aqui... Pera aí, guys. Eu acho que o microfone 4 desconectou. 5,61. Vamos abrir aqui... Uma caixinha do Ryan Case. Que também é baratinha. Era 5,29. Tá 5,9 agora. Vamos ver o que vai aqui. Passa, 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 passa. Mano, se passar é God. Vai, ficou. Tá. Não foi tão God. 2,37. Mano, 2,37. Confio numa orbital, hein. Uma orbital. Ou numa decimator. Nossa, se parece na torrente era God. Guys. Não tem muito mais o que fazer. Pra falar a verdade pra vocês, cara. A gente droppou uma M4 de 335 dólares. Não vou tirar essa M4. Porque não tá compensando muito. Ela é só 30 dólares mais cara. Vocês tá ligado que eu sempre tiro skins que são um pouco mais caras. Mas. Cara, já tô no Profit. Eu vou fazer o seguinte, então. Como eu já tô no Profit. Eu vou guardar essas duas belezuras aqui. Uma que rabara. E uma M4 se move de caríssima. E vou abrir um Hyper Canary. Pra ver se a gente tira mais uma faca aqui. Tem que enviar algo mais do que 70 dólares. Pra gente não perder um pouquinho, né. Pra gente ganhar. Para, 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 para. Ai, desceu o rum. É, por isso que eu dei essa caixa. Na moral, velho. Não guarda em quase. Essa daqui não paga nunca. Nossa, mano. 70 dólares em 10. Pera aí, mano. Vamos recuperar aqui. Na moral. É. Não deu certo. É, guys. Vou finalizar por aqui, mano. A gente já perdeu mais. Eu não quero. Eu tô no Profit. Eu não quero arriscar. Tô no Profit. Comecei 400. Só sendo com 500. Perdi 70 dólares na bobeira aqui agora. Nessa meu spec. Nessa Hyper Canary. Como é que fazer o quê? Velho, eu droppei uns um M4 de 2 mil reais. Comentem aí o que vocês acham desse M4. Cara, eu gosto muito de Asimov. Mas eu nunca. É, gastaria dois mil reais no meu M4. Na moral mesmo. Prefiro pegar uma normal de 200 reais. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte no sorteio. É nóis. Valeu. Utilizem o...